E aí galerinha, tudo bom com vocês? Aqui é a Monielle trazendo mais um vídeo aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Galera, estou de volta com Bloodborne. A gente passou por aquela floresta lá, enfim, a gente veio parar aqui nesse lugar lindo, maravilhoso e a gente vai continuar daqui. Digo o que tem mais por aí. Antes de nós começarmos a nossa caçada, eu gostaria de mandar um salve aí pro meu amigo Júnior Andrade e Fox Black Music. Tamo junto, galera. Então, se bora comigo. Galera, pra onde? Gente, esse lugar é lindo, né? Olha, parece... Opa! Olha a emboscada. Cara, só tem emboscada aqui nesse lugar, velho. Hum, tem um caminho pra ali, ó, velho. Tem um caminho pra ali, mano. Jamais. Cara, tem muita emboscada aqui, velho. Já pensou se tivesse tudo com tudo, mano? Ai, o que tem pra cá, cara? Vixe, Maria. Gente, tem um item lá perto do abismo. Olha. Olha, tem um ali. Tem um bichinho grandão lá, velho. Mano, olha. Será que ele vem? Vou ter que tomar cuidado pra mim não cair aqui lá embaixo, velho. Vê se eu consigo atrair ele pra cá. Olha, ele vem mesmo. Tá, mas só não cai, né? Acho que ele não vem até aqui, não, cara. Ai, que bur... Hum, boazinho o cacete. Agora a gente sai. Dá uma disfarçada. Vamos ali pegar aquele item novo. Vixe, tem alguém atrás de mim já. Cadê? Ó o bichão. 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 Droga. Gente, essa espalha é top, cara. Então eu vacilei, né? Poderia ter matado ele sem perder sangue, mas... Fui. Mas fui me afobar. Tem bicho ali embaixo. Ou um por aqui mesmo. Muito a cautela, cara. Olha, tem um lobinho ali. Sei lá o que é isso, na verdade, né? Droga. Não, calma. Droga. Nossa, uns monumentos. Uns monumentos muito bonitos, cara. Muito bonitos. Vamos indo, vamos indo. Aqui. Susto do cacete! Filho da puta! Seu filho da mãe! Cai perto! Me larga, filho da puta! Puta merda! O que eu tô fazendo aqui, cara? Ai! Que susto! Filho da mãe! Ai! Cadê a doidinha? Olha! Vixe, tem aquele cara daquela lâmina gigante ali, cara. Tem mais alguém pra cá? Tem não, cara. As quartas eu fui pro Beleléu. Olha, tem uns bichão ali. Cara, vamos tentar... Tentar atrair eles pra cá. Tentar atrair eles pra cá. Puta merda! Puta merda! Puta merda! Puta merda! Morri! Morri, cara. Morri! 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 Cara, vou... Vou perder minhas balas tudo aqui Só tem uma bala, cara Eu não vou conseguir fazer o visceral Nossa, cara Puta, que pariu Nossa Só mais um, ele morre, cara Ai, que susto, cara Pensei que eu ia pra beleléu bem aqui Foi difícil, cara Foi difícil demais Eu tenho uma bala apenas Cadê o outro? Tá ali Vamos tentar jogar um calhãozinho Pra chamar atenção Acho que é melhor usar o terreno a meu favor É melhor ficar aqui fora, cara Porque se eu ficar lá dentro Ele vai me acertar Fácil, fácil Vou tentar dar um ataque crítico nele aqui Essa lâmina dele pega muito Pega muito, cara Olha, agora vai lá Isso agora dá um fraco Fraco Fraco, cara Isso Muito bem Vamos deixar esse portão logo aqui aberto Isso Agora a vida que segue Vamos lá Tem uns lobinhos ali que eu já vi Uns cachorros Será que o que a gente acha isso? Cadê, gente? Venham Nossa, se eles vêm tudinho eu morro Cara, eu vou morrer aqui Vou morrer aqui Vem tudinho aqui Olha Não Ah, desse jeito aqui não tem rock não, cara Eu vou acabar morrendo, velho São muitos Ufa Ai, ufa, nada Que ainda tem Ai, cara Ainda tem um ali Sai daqui Sai daqui Tem uma nojenta ali daquela mulher Com outro cachorro perto Melhor o cachorro venha logo Droga Droga Ô, peixe Ô, desgramado Vou morrer aqui mesmo Esse fogo que ela joga é muito eficaz, velho Mata a gente facinho Ô, puta que pariu Que droga, velho Merda Sua desgraçada Olha aqui Véio Esse fogo tira muito, cara Ó, tem um itemzinho aqui Bem na beiradinha Vamos vazar daqui Cara Que cenário lindo Lindo demais Ai, vamos lá Mano do céu Muita cautela E aí, escuto rugidos Olha as pestezinhas ali, ó As pestezinhas daquelas mulher Olha Tem um bichão ali, cara E tem aquelas mulheres Vamos atrair Vamos atrair E ir pra cá Ô, gente Vem pra cá, cara Vem Cara, eu morro de ódio Essas mulheres do Do fogo, ó Tu é doido, velho Ai, vou morrer aqui não Pelo amor de Deus Não posso Não posso Não posso mesmo Tá, vamos com muita cautela Agora sai Sai, sai Porque senão ela vai sacar fogo Isso, isso, isso Agora sai Sai, sai, sai Sai Ai Filha da mãe Pronto, gente Pronto Ainda bem que esse fogo dela Parece que é limitado Vamos matar aquele gordão lá agora Olha Olha ele Olha ele Olha ele Todo faceiro Eu não tenho uma bala Uma bala, cara Muita calma Ele vai dar um Eu acho que ele vai dar o golpe agora Quer ver? Merda, cara Merda, usa sangue Merda Nossa, cara Ele tá só vivo, velho Mata Mata, menino Mata Mata Ufa, cara Essa foi por pouco Por pouco Muito pouco, velho Esse golpe dele é Tu é louco Gente Achamos Achamos um baú aqui Gema de sangue Equilibrada Agora a gente vai subir pra ali Ver o que tem por lá Cara, eu tô morrendo de medo de entrar aqui nesse lugar Sinceramente Galera, então é isso Eu vou ficando por aqui No próximo vídeo a gente continua Vamos ver o que tem aqui dentro dessa casa Esse monumento enorme aqui Me deem dicas Eu não sei o que eu vou encontrar aqui pra frente Não sei o que tem demais Me deem dicas aí O que você acha que vai ter que melhorar Qual a habilidade Que eu devo focar mais Qual a arma Particularmente eu tô gostando dessa arma bastante Eu não sei se tem outra melhor Enfim Me deem dicas aí Já deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal E ativa as notificações Pra não perder nenhum vídeo Eu te vejo no próximo vídeo Um beijo Tchau, tchau